O vendedor natural aqui de Patos, José Ferreira da Silva, de 53 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira. Ao meu lado está aqui o filho do vendedor de redes da cidade, que vai contar um pouquinho para a gente mais sobre essa história. Primeiro, informar que ele ia para a Argentina e no meio do caminho decidiu parar. Explica como tudo isso aconteceu, as informações que vocês têm até aqui. Ele estava com destino para a Argentina, como ele faz frequentemente. E quando a gente sempre fica entrando em contato com a família, certo? E ele parou de entrar em contato e a gente estranhou, porque ele fica de meia hora, ele liga para conversar com a manhinha, para fazer as coisas. De repente, ele parou de ligar e a gente começou a se preocupar, né? E a gente começou a ligar para ele e nada de... o celular só estava desligado. E a gente depois conseguiu falar com ele, né? Mas antes disso, os rapazes que estavam viajando com ele, a gente conseguiu contato justamente porque a gente não estava conseguindo falar com ele antes. E o pessoal disse que ele tinha tido um surto lá dentro do ônibus, dizendo que tinha um pessoal que queria matar ele, mas coisa da cabeça dele. Porque aí tentaram tranquilizar ele, mas não teve sucesso. Aí eles passaram por um posto do SAMU, deixaram ele para ser medicado lá. E aí, consequentemente, pensando que quando ele melhorasse, como ele já é vivido, já viaja desde os 14 anos de idade, ele iria tomar o destino dele. Sendo que não foi o que aconteceu, né? Aí a gente... eu até entrei em contato com ele depois. Conseguiu falar com ele na última sexta-feira, né? Isso, ele já estava na cidade de Londrina, no Paraná. Isso, ele já estava na cidade, a gente conseguiu falar com ele. Aí eu perguntei se ele... comprei a passagem, perguntei se ele teria como ir para o aeroporto para me comprar a passagem dele. Eu fiz a compra da passagem. Até então, estava tudo normal, falando com ele direitinho. E a todo momento eu permaneci na linha para não desligar o celular, já porque a gente não estava tendo contato com ele antes. Ele ficou na fila, eu comprei a passagem dele. De repente, ele disse que não queria mais porque surtou de novo, dizendo que tinha um homem em São Paulo que queria matar ele e que ele não ia mais. Aí mandou eu estudar o cartão para o reembolso, né? Aí eu disse, não, pai, sua irmã vai estar esperando o senhor lá. Assim que o senhor chegar, o senhor vai para a casa da sua irmã. Ele disse, não, não vou, não, não vou, não. E de repente, aí eu perguntei se ele tinha se alimentado. Ele disse que não, eu mandei um pix para ele do estabelecimento que ele se alimentou. E de repente, ele disse que ia pegar o mototaxi e desligou o celular e até agora a gente não tem mais contato com ele. O celular só está dando desligado e a única forma que a gente tinha contato com ele era pelo celular. E aí, o que é que vocês imaginam que tem acontecido e como é que fica a angústia de vocês desde sexta-feira à tarde? O último contato que você disse e falou foi às três horas da tarde, mais ou menos. Como é que está essa angústia todo esse período de segunda-feira sem conseguir mais nenhuma notícia dele? Aqui em casa, assim, a gente está tudo abalado, né? Porque uma pessoa que frequentemente ligava para a gente, conversando com a gente, com a família e a gente agora ficar sem saber o paradeiro, que a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Quando a gente teve contato com ele, a gente ainda pelo menos tinha a esperança que ele estava bem, mesmo não estando nas faculdades mentais perfeitas, mas a gente ainda estava tentando com esperança porque estava conseguindo falar com ele. Mas agora, sem falar, a gente não sabe o que aconteceu porque ele está sem dinheiro. E, assim, no mundo, né? A pessoa perfeita, por mais que a pessoa já tenha experiência de trabalhar na faculdade, quando não está na faculdade perfeita da mente, tudo pode acontecer, a gente fica preocupado. Como é que as pessoas que estão nos assistindo fazem para entrar em contato, caso tenha alguma notícia, alguma informação sobre o paradeiro dele? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o mesmo número, telefone, que é 91050695 ou 9810677, que é o número da minha mãe. E qualquer informação é passar para a gente ou via WhatsApp, que é o WhatsApp também, o número. E a gente já agradece, porque a gente não sabe mais o que fazer. A gente já tentou falar com a polícia, a polícia disse que não era questão para eles, para pelo menos, se ele conseguisse, a polícia conseguisse pelo menos deter ele, para a gente arrumar alguém de São Paulo que era mais próximo para lá, para ir buscar ele, era até mais fácil. Mas aí a polícia disse que não era caso com eles, aí fica difícil, né, a gente? A família tentar descobrir um paradeiro de uma pessoa que a gente não tem mais nem contato. É a primeira vez que isso acontece? Ele já sofreu com algum problema psicológico? Não, ele nunca sofreu com problema psicológico, é a primeira vez que acontece. Aí por isso que a gente não está, assim, é uma coisa inusitada, né? Porque nunca tinha acontecido, sempre ele é acostumado a viajar e ia direitinho, voltava direitinho, nunca tinha acontecido essas coisas, não. Então está aí, você que está nos assistindo, sabe ou vai vir a saber de alguma informação sobre o paradeiro deste senhor, o José Ferreira da Silva, de 53 anos, vendedor ambulante natural aqui da cidade de Patos, pode entrar em contato com a família através desses números que estão aparecendo na sua tela. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Está esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia.